Música 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 Lá um monte de coisa Tá com um net, tá com um Nuvem Neta vermelha Nuvem vermelha Agora são seis e cinco da manhã. Essa nuvem em cima do Monte Fuji, que eu acho que não. Essa nuvem em cima do Monte Fuji. Essa nuvem em cima do Monte Fuji. Essa nuvem em cima do Monte Fuji. Essa nuvem em cima do Monte Fuji.